Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos estar fazendo esses lacinhos aqui, que lindo! Eu sei que vocês amam esse lacinho, tá? E desde já peço para vocês se inscrevam no canal, ative o sininho, tá bom? E depois no término do vídeo, deixe aí os comentários, tá joia? Olha só que lindo, coisa fofa, muito lindo, eu amo fazer esses lacinhos, vocês sabem que eu gosto, né? Esse lacinho ele tem 6 centímetros, tá vendo? Muito fofo, muito delicado, eu estou usando a fita número 9, 6 pétalas, tá? Desse tamanho. Dois pedaços de 7 centímetros cada um, tá? Dois pedaços de 7 centímetros. E para você tirar esse quadradinho aqui é muito fácil, tá? Pode ser com a fita 3.8 e pode ser com a de 4 centímetros, tá? É só fazer assim, ó, dobra aqui e recorta aqui com a tesoura, vai ficar um quadradinho certinho, tá? Então vamos começar, tá? Fazer muito fácil, simples, tá? Eu espero que vocês gostem. Ó, o lado fosco para cima, aí vamos dobrar aqui ao meio, vai ficar o lado brilhoso aqui para fora, tá? Gente, vai ter uma zoada aí de umas crianças gritando, não liga não, tá? Senão eu não vou fazer vídeo hora nenhuma para vocês. Ó, assim. Vai ficar assim. Aí vamos dobrar aqui para trás. Ó, dobra assim. Vamos pegar o isqueiro e... Ó, sela. Vou pegar aqui, ó, e recortar esse pedacinho. Recortei, agora eu vou selar aqui as pontinhas aqui de trás, ó. Ó. Ó, fica assim. Vou fazer outro. Dobro essas pontas aqui para baixo, vai ficar um quadrado, meio abertinho aqui, porque não apertei aqui, ó. Fica um quadrado certinho, tá? Vamos virar essa parte aqui para trás, pegar o isqueiro. Ó. Pega a tesoura aqui e corta. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Não é difícil. É fácil, tá? Tá? Corre e corta. Aí, sela aqui atrás, pra não ficar desfiando. Aí, vamos fazer assim, ó, vamos pegar três e vamos selar juntos, tá? Os três, ó, pega os três assim, junta aqui as pontinhas de cada uma, deixa bem retinho. Então, vamos pegar o isqueiro, esquentar e juntar todas as três partes aqui, ó, tá? Ó, fica assim. Vou fazer isso com a outra parte também. Ó, junta aqui. Ó, junta. E vai ficar assim, tá vendo? Agora, vou reservar, vamos fazer o lacinho. Ó, sete centímetros, tá? Ó, fica assim. Vamos fazer um lacinho simples aqui, ó, dobrar o meio. E vamos pegar aqui a linha e dar seis pontinhos. Ó, seis. Ó, seis pontinhos, vai ficar assim. E vou dar aqui uns pontinhos aqui selando, juntando, né? Ó. Um lacinho simples, tá? Creio que todo sabe fazer um lacinho desse daqui, muito simples. Tá? Vou recortar aqui. Ó. Ficou assim. Que fofinho. Agora, eu vou juntar, vou unir aqui essas duas partes com a cola quente. Tá? A cola quente. Com a cola de silicone, gente, não vai dar muito certo. Vocês vão ter um pouquinho de dor de cabeça pra unir isso daqui. Ó, eu tava fora do foco, né? Ó. Pronto. Tá? Fica assim. Fica assim. Agora, eu vou pegar esse lacinho... E vou passar cola... Aqui, ó. Eu passo bastante cola aqui pra grudar essa parte de cima, tá? Ó, venho aqui e colo. Se ele não está bem fixo aqui, ele vai ficar agora com essa cola que eu coloquei aqui embaixo. E já vai dando forma aqui o lacinho. Tá? Fica assim. Agora, esse pedacinho aqui, vamos fazer assim, ó. Dobrar o meio, marcar, cortar o meio aqui, tá? Pra não ficar aquela coisa muito bruta. Tá? Vou pegar aqui um pedacinho. Ó. Ó. Vou dobrar o meio de novo. E dobrar. O lado que ficou mais bonitinho, que é esse lado que tem um acabamento aqui, ó. Que já vem... Tá vendo? Nela, você deixa pra cima. A parte que eu selei, eu deixo pra baixo. Vou recortar aqui só uma pontinha. Ficou maior um pouquinho. Aqui no meio, ó. Eu vou dar um pingo de cola também. Que já vai ajudar a fixar mais ainda esse lacinho. Tá? Se você quiser colocar a emenda aqui, ó. Você pode, tá? Como vai vir um chatãozinho em cima, ele vai tapar. Mas eu vou colocar embaixo mesmo. Agora eu vou pegar esse chatãozinho aqui, que ele já vem pronto assim, ó. Em cordõezinhos assim, tá? Aí vocês vão... Vou aplicar aqui em cima. Vou aplicar com a cola quente, ó. No meio só. Tá? Muito fofo. Um mimo de laço. Eu amei fazer esse lacinho. Eu espero que vocês tenham gostado também. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho pra receber as notificações, tá bom? Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Sous-titrage ST' 501 Legenda Adriana Zanotto